Quem diria, hein? Donald Trump acaba de conquistar mais uma vitória histórica para a presidência dos Estados Unidos. Mas enquanto a direita celebra e a esquerda dá botes com o bumbum, o que muitos não sabem é que durante a eleição de 2022, aqui no Brasil, o governo Biden estava mais envolvido do que um simples figurante em uma série de espionagem. É claro, como bons mestres da coincidência, o que a gente viu foi uma verdadeira coincidência de altos representantes americanos desembarcando por aqui durante o período que antecedeu as eleições na Banânia. Vocês lembram de quando o conselheiro de segurança, membros da CIA, do FBI e o secretário de defesa estiveram por aqui? Sabe o que eles conversaram? Claro, todos em visitas secretas ou super discretas, tudo dentro dos padrões de uma relação internacional bem normal e saudável, né? É como se fosse só mais um episódio de Missão Impossível, mas em vez de agentes secretos, o que tínhamos eram diplomatas norte-americanos pressionando Bolsonaro e as lideranças militares para seguir uma determinada cartilha. E falando em coincidências, quem pode esquecer aquela visita meio suspeita do seu mourão aos Estados Unidos justo durante o período eleitoral? Foi até matéria no Financial Times. O que poucos sabem é que por trás disso estava rolando uma operação de controle da informação, com os Estados Unidos financiando, entre outras coisas, o Instituto do Garoto Foca. Opa, quer dizer, o Instituto do Felipe Neto e o Sleeping Giants Brasil. Ambos com laços diretos com nossas magnânimas cortes, assim garantindo que o jogo limpo no Brasil, bem, fosse só na teoria. Então, prepare-se. O que vamos discutir aqui não é só mais uma vitória de Trump, mas uma verdadeira novela de espionagem internacional. Quem está ganhando no tabuleiro político? Quem está manipulando os bastidores? E mais importante, quais são as consequências disso tudo para o Brasil? Ah, e claro, quem está nos assistindo lá de fora e quais são as intenções por trás das cortinas? Todos prontos? Então apertem os cintos, porque o babado no vídeo de hoje é bem forte. Eu não sei vocês, mas eu estou emocionada. Donald Trump venceu. Isso mesmo, ele está de volta. Mas não é só isso. Os republicanos conseguiram também a maioria no Senado e estão a um passo de conseguir também a maioria na Câmara. E antes que você diga Ah, mas isso é só nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Brasil. Respira fundo, sossega esse bumbumzinho nervoso e se prepara porque, spoiler, tem tudo a ver com o Brasil, bebê. Que as eleições de 2022 foram super intensas por aqui, todo mundo lembra. O que talvez alguns tenham esquecido é que houve uma intensa movimentação nos bastidores com participação especial do FBI, da CIA e, claro, do Conselho de Segurança Nacional dos Yankees estadunidenses. Entre um marshmallow e outro, o presidente dos Estados Unidos, o senhor João Bidet, decidiu que seria uma ótima ideia mandar interlocutores ao Brasil para ajudar a salvar a democracinha. Todos vocês sabem muito bem o que isso significa, né? Nossa saga começa em maio de 2021, com uma visita secreta de William Burns, que é nada mais, nada menos do que o diretor da CIA, sim, aquela dos filmes de espionagem de Hollywood, meu bem. Mas nós só ficamos sabendo disso em maio de 2022, quando a revista OIA publica um artigo com a seguinte manchete. CIA alertou Bolsonaro para não questionar a eleição no Brasil, diz agência. Abro aspas agora para a matéria, que eu não quero ser acusada de fake news. O diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, William Burns, alertou no ano passado os membros do gabinete de Jair Bolsonaro que eles e o presidente deveriam parar de questionar o sistema eleitoral do Brasil quanto às eleições de outubro. Burns estava deixando claro que as eleições não eram um assunto com o qual eles deveriam mexer, disse a Reuters, uma fonte que falou sob condição de anonimato. Bem, um mês depois, em agosto de 2021, Bolsonaro recebe no Planalto o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, senhor Jake Sullivan. A coisa foi tão esquisita que o encontro sequer constava na previsão de agenda de Bolsonaro divulgada pelo Planalto e foi confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos por meio de uma rede social. No site oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ainda consta a informação de que havia um foco especial em como a parceria Brasil-Estados Unidos pode apoiar a segurança regional, a democracia e a segurança digital. O conselheiro Sullivan também se reuniu com ministros da Defesa, general Braga Neto, ministro das Comunicações, Fábio Faria e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno e ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto França. Tudo super normal, nada para ver por aqui circulando. Agora corta para o ano da eleição, Brasil 2022. Todos vocês lembram da fatídica reunião de Bolsonaro com embaixadores que aconteceu em 18 de julho daquele ano eleitoral. Pois bem, apenas dois dias depois, a Embaixada dos Estados Unidos solta uma nota em defesa das caixinhas mágicas que teve aval até do Departamento de Estado. Em julho de 2022, também recebemos a visita ilustre do Sr. Lloyd Austin, o secretário de Defesa do João Bidet. Sua missão, bom, era ressaltar a necessidade de as Forças Armadas não interferirem nos pilares democráticos. Sempre ela, a democracinha sendo protegida. É comovente. Mas talvez isso tudo seja apenas coincidência. Aqueles casos do destino que a direita, chapéu de alumínio, insiste em transformar em teoria da conspiração, certo? Só tem um pequeno detalhe. Dia 21 de julho de 2023, o famoso jornal Financial Times publica uma matéria intitulada A discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição do Brasil. Em meio a especulações generalizadas sobre uma tentativa de golpe, O governo Biden pressionou políticos e generais a respeitarem o resultado. Parece que talvez eu não tenha tomado tanta cachaça antes de fazer o roteiro deste vídeo, não é mesmo? Abro aspas aqui para um trechinho do texto muito interessante. O governo Biden precisava encontrar uma maneira de transmitir sua mensagem sem que os Estados Unidos se tornassem um objeto político em uma eleição acirrada. A solução foi uma campanha concentrada, mas não anunciada, em vários ramos do governo dos Estados Unidos, incluindo os militares, a CIA, o Departamento de Estado, o Pentágono, a Casa Branca. Este foi um engajamento muito incomum, diz Michael McKinley, um ex-auto funcionário do Departamento do Estado e ex-embaixador no Brasil. Bom, durante o texto deste artigo explosivo, eles elencam todas as atividades que eu acabei de mostrar para vocês e ainda trazem mais detalhes muito interessantes. Olha só o que eles comentam sobre a nota da embaixada que eu acabei de mencionar para vocês. O Departamento de Estado emitiu um endosso incomum ao sistema de votação, dizendo que abre aspas, o sistema eleitoral capaz e testado pelo tempo e as instituições democráticas do Brasil servem de modelo para as nações do hemisfério sul e do mundo. Fecha aspas. A declaração dos Estados Unidos foi muito importante, especialmente para os militares, diz um alto funcionário brasileiro. Eles recebem equipamentos dos Estados Unidos e fazem treinamento lá. Então, ter boas relações com os Estados Unidos é muito importante para os militares brasileiros. A declaração foi um antídoto contra a intervenção militar. Artur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o vice-presidente Mourão, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, e o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, foram todos veículos de transmissão de mensagens dos Estados Unidos sobre a necessidade de proteger a integridade das eleições segundo os envolvidos. E não é que o nome do governador caçabista, senhor Tarcísio de Freitas, apareceu de novo aqui na minha pauta, gente? Só eu que achei estranho o ministro da Infraestrutura no meio dessa fofoca? Juro que não foi de propósito, tá? Mas se for chorar, manda áudio, bebê. E também temos o nosso glorioso senador Mourão, que teve uma participação muito peculiar. Em julho de 2022, ele viajou a Nova York, vocês lembram? E essa viagem também aparece aí nessa matéria do Financial Times. Vou ler mais um trechinho. Shannon relembra uma visita de Mourão a Nova York para um almoço privado com investidores em julho passado, enquanto as tensões estavam altas. Depois de rebater perguntas sobre os riscos de um golpe, repetindo que estava confiante de que as forças armadas do Brasil estavam comprometidas com a democracia, Mourão entrou em um elevador para sair e o ex-embaixador se juntou a ele. Quando a porta estava fechando, eu disse a ele, você sabe que sua visita aqui é muito importante. Você ouviu as pessoas ao redor da mesa sobre suas preocupações. E eu compartilho dessas preocupações e, francamente, estou muito preocupado. Mourão se virou para mim e disse, Eu também estou muito preocupado. O porta-voz de Mourão não quis comentar. Menino, na época dessa matéria, deu um bafafá nas redes sociais. O Mourão correu para postar textão, dizendo que era tudo inveja das inimigas. Ele nunca tinha dito que temia um golpe do Bolsonaro. Mas, parece que a tal conversa teve testemunhas que confirmam o teor. O que aconteceu realmente, eu não sei. O meu compromisso aqui neste vídeo é com a fofoca. Todos vocês sabem. Agora, segura essa. O governo Biden, além de dar pitaco na nossa política interna, também mandou uma graninha para sustentar a censura, que é o esporte mais praticado entre os intelectuais empoderados da bananha. E quem estava no comando dessa jogada? Os heróis da liberdade de expressão. O Instituto do Felipe Neto e o Sleeping Giants Brasil. Chupa que é de uva. A fórmula do sucesso da censura? Alguns milhares de dólares na mãozinha. O FBI ajudando. E um montão de gente achando que está salvando a democracia, enquanto sufoca qualquer opinião contrária. Antes mesmo da eleição, o Congresso Norte-Americano já havia anunciado que vai investigar o envolvimento do FBI nos casos de censura do Brasil. Vocês acham agora que, com a vitória do Trump e o comando das casas legislativas nas mãos dos republicanos, este movimento ganhará ainda mais força? Sim ou com certeza? Então, ficou claro agora o que a vitória do Trump pode significar para o Brasil? Vocês se lembravam de todas essas movimentações que eu mostrei aqui no vídeo de hoje? Comenta aqui que eu quero saber. Então, se por acaso você tem aí algum amigo que fala que nada vai mudar com o Trump na presidência dos Estados Unidos, que a gente não tem nada a ver com isso, manda esse vídeo para ele. Quem sabe ele passe a ver a coisa sob uma nova perspectiva. Aproveita e já deixa o like, que ajuda demais o YouTube a recomendar o meu conteúdo para mais pessoas. Talvez a gente consiga furar a bolha com essas informações, mas eu preciso da ajuda de vocês com o like, que é de graça e não cai o dedo. Dá uma olhadinha na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha para mim e conta nos comentários o que vocês acharam dessa treta internacional hollywoodiana. Bom, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.